O caso aconteceu no distrito de Bom Jesus, localizado cerca de 30 quilômetros do centro de Jaru, onde um grupo de moradores, ao ficarem sabendo de um roubo contra um idoso, saíram em busca do suspeito e conseguiram localizá-lo em um pasto a vários metros de distância da casa da vítima. O criminoso teria ocorrido em direção ao pasto e deixado sua motocicleta para trás, ao perceber que havia sido descoberto. Cerca de 10 homens o dominaram. A vítima é um idoso de 104 anos de idade, bastante conhecido no distrito de Bom Jesus. Ele teve o valor de R$ 1.350,00 levados pelo criminoso. Populares relataram que esta não seria a primeira vez em que o acusado teria roubado o dinheiro do idoso. Durante sua captura, o criminoso assumiu o crime e tirou a quantia de R$ 3.812,00 dos bolsos e devolveu aos populares que mantiveram a paciência e não espancaram ele até a chegada da Polícia Militar do município de Jaru. Devido à quantidade de dinheiro devolvida pelo acusado, suspeita-se que hajam mais vítimas que ainda não relataram o furto para a polícia. Após ser encaminhado ao NISP em Jaru, ele ainda tentou empreender fuga, mas foi contido pelos policiais. Descobriu-se ainda que havia contra ele um mandado de prisão em aberto e, diante dos fatos, ele foi encaminhado para o presídio de Jaru. Pega a mão, coloca. Obrigado.